É, meus amigos, depois de vários dias voltando a fazer o vídeo pra vocês, depois de ter enfrentado, eu creio que o momento mais difícil da minha vida em relação à saúde, né? Pra quem acompanhou aí, talvez a gente em outras redes sociais, já tá sabendo o que aconteceu comigo, né? O que eu passei nos últimos dias. E, vamos sem enrolação, eu sofri um infarto. Meu coração deu, na verdade, dois infartos, né? É, eu já deve ter uns dez dias que aconteceu, eu tava correndo, fazendo treino leve, e senti uma dor no coração, uma dor no peito e no braço esquerdo, e aquilo não passava, aquela dor não passava, eu cheguei em casa e falei, claro, né? Falei, amor, tô no hospital, vê o que tá acontecendo. E aí, fui ao hospital, fiz lá eletrocardiograma, fiz também exame de sangue, e aí constatou que eu tinha sofrido um infarto, né? Fui internado no hospital, no Encore, aqui em Goiânia. E, depois de internado, fiz cateferismo, e no dia seguinte, na sexta-feira à noite, na hora de dormir, sofri um outro infarto. A lesão no meu coração, ela aumentou, né? Tipo um rasguinho no meu coração. Não se sabe se por questões genéticas, se por questões ligadas ao estresse. E aí, já fui pra UTI, fiquei na UTI lá três dias. E aí, em resumo, fiz outro cateferismo, averiguou que a cicatização começou a fazer, né, a surte efeito, sem uma obstrução das artérias do coração, as coronárias. E aí, depois de seis dias no hospital, eu consegui sair, voltei pra casa. E hoje, a primeira vez que eu tô saindo de casa, eu vim mostrar pra vocês aqui o nosso Pachecão. Peradecer muito a Deus, a gratidão eterna por estar vivo, por poder voltar pra casa e ver meus filhos, minha companheira, Clarinha, minha mulher. Retomar, vir também retomar os projetos, aqui do Pachecão especialmente, que tanto alegra minha alma, meu espírito, meu coração. Mas é isso, meus amigos, passei um susto, né? Eu nunca imaginei que eu, magro, corredor, atleta amador, sofreria com um infarto e passei por essa, né? Mas graças ao bom Deus, passou. Agora são 15 dias bem tranquilo, calmo em casa, descansando, sem trabalhar. Massa que eu fiz pra pegar o carro e vir aqui pra mostrar o ônibus pra vocês. Tá bem adiantado. Então, eu queria hoje mostrar o que tá rolando ali, ó. Já chegou as janelas, já chegou a Cuba da Pia. Então, eu vou mostrar pra vocês. E obrigado a todo mundo que mandou mensagens pra nós aí, nas redes sociais, de força, quem acompanha o Instagram especialmente, né? Tamo junto, vamos terminar esse projeto do Pachecão. E, se Deus quiser, viajar muito por esse mundo, com minha família, viver muitas aventuras, muitas alegrias, né? Tô aqui na BTS Motorhomes, em Goiânia. Sabe que o nosso motor não tá sendo construído aqui na BTS Motorhomes com Jefferson. Vários projetos aqui. Esse, ó, esse caminhão é uma coisa maravilhosa. Vocês tão mexendo nele aqui. Tem micro-ônibus sendo construído também aqui, ó. Acho que esse aqui, não sei se é um Volare. É um Volkswagen, né, ó. Um Volkswagen. Vai ser legal. Tem micro-ônibus aqui, tem outra van ali. Muitos projetos. Ali do mar. Só lhe dizer, esse aqui é legal, hein? Tem uma escada. Olha, esse aqui é malucão. Que projeto bacana, hein? Até cafeteira. E aí, vamos ali. Tá cortando, colocando as janelas. Isso mesmo. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, ó. Ó, pra você ter uma ideia. Tiramos os bancos. Porque a gente decidiu fazer toda uma reforma também aqui na parte do ônibus. Ó, a gente tirou aquela parte de borracha que tinha aqui. Tava todo feio, né? E eu vou depois, ao final, colocar tudo de piso vinílico aqui, ó. Mesmo padrão da casa. Porque a gente ia fechar, né? O plano era fechar isso aqui. E a casa ficar fechada. Nós decidimos deixar aberto mesmo. Comunicando aqui o ônibus com a casa. E aí, ele falou, ah, então vamos ser o seguinte. Tirar os bancos e tirar essas cascas velhas aqui. Tiramos também os bagageiros. E aí, já mandei colocar aqui a lã de rocha aqui dentro. Isolante térmico aqui dentro. Colocando também a madeira aqui, né? Começar a naval e vamos terminar de fazer com forro de pinos até aqui o finalzinho. Até esse acabamento aqui final. Deu um padrão mais único pro ônibus. Acho que vai ficar bacana. Colocando também isolamento térmico aqui pra melhorar o isolamento do ônibus, né? Aqui é o lateral. E depois vou colocar também o sufimo nas janelas pra bloquear esse calor. Até vou ver se eu coloco aquele window blue aqui no vidro da frente. Pra ficar termicamente mais confortável aqui no ônibus, né? E agora, então, ó. Tivemos que trocar madeira e tudo. Agora chegaram as janelas da finestra. Demorou, hein? Você é honesto com você. Demorou pra caramba. Demorou mais do que a gente imaginava. Mas chegou. As seis janelas. Tá aqui o Anderson, ó. Cortando ali a UACM. Pra instalar a janela. Já colocou do lado de cá. Aqui na frente da nossa área de convivência. Aqui na coisinha também. Dando trabalho pro Anderson aí, ó. Chegou também a cuba da pia. Vai ficar aqui. A cuba vai ficar aqui, ó. Nessa parte. Olha a trabalheira que é. Temos janela. Aqui ela foi colocada com TU, né? Isolamento térmico aparecendo ali. É uma janela só basculante. Ela não é uma janela de correr. Eu acho que ela fica mais leve, né? Com os pistões. Pistões não. Com essa parte que você regula aqui, né? De metal. Você pode escolher na finestra o modelo de janela. Se ela é preta por dentro e tal. Se ela é basculante. Se ela é de correr. Tem umas que são de correr e basculante. As outras janelas. Vão ser uma aqui na belicha dos meninos. Uma aqui no banheiro. E aqui no quarto também. As duas outras janelas. Então vamos ver se a gente instala hoje, né? Ficando bem bacana. É, meu amigo. Durante muitas vezes lá no hospital. Eu ficava pensando. Meu Deus do céu. Será que eu vou sair dessa? Meu Deus. O maior desespero era a saudade de ver meus filhos e a Clara. Nossa, eu queria demais. Na UTI já não pode receber visita, né? Então eu falei. Chorei várias vezes. Chorei. Eu vou falar a verdade. Sou homem, mas chorei. Meu Deus do céu. Não deixa eu partir agora, não. Cara, eu tenho que criar meus filhos. Eu tenho tantos planos, né? É engraçado. A gente tem planos. De repente, do nada, você está correndo. Você está lá no hospital de Parcá. E eu queria muito retomar o projeto do Pachecão. Agora, mais que nunca, né? Reconfigurando as minhas prioridades. Isso me assustou bastante. Acho que para qualquer pessoa, assusta. Agora, mais que nunca, eu tenho mais sonho e viver muitas aventuras com a minha família, tá? Muitas, muitas, muitas. Fazer com todo o carinho do mundo esse projetinho. É, meus amigos. Olha o braço. Todo furado. Vai ficar feliz. Olha como é que está. Todo estourado. Tá bom, né? Aqui estão montando a beliche. Já fez os gavetões, ó. Três big gavetões aqui debaixo da beliche. Essa janela tem que ficar um pouquinho mais alta porque cada beliche de cima, né? Depois vão chegar ainda os blackouts da tela Max. Banheiro. Estamos na organização aqui. Aqui vai ser o sofazinho. Vidali, forzando o tempo, ó. Muita gente, né? Ó. Olha. Eles são representantes de uma ló. Ah, é? Essa câmera dele é legal, né? Eu não olhei para o dentro, não. Ele é bom. Olha, o homem é certeiro no olhar, ó. Certeiro. Aí, pessoal. Mais uma janela foi instalada, né? Então faz o corte do ACM, que é o material que tem ali. Antes fez o corte aqui da madeira. E aí, depois de tudo gabaritado certinho, vem, aplica PU, né? A cola PU é uma preta. Encaixa a janela e aí põe esse... Eles chamam de sargentos aqui, né? Esse... Não sei como é o nome especificamente, mas o sargento aqui é para segurar até colar a cola PU. E assim já temos aqui, ó. Como ficou bem iluminado, ó. Ficou legal, né? A área que a gente mais vai usar na casa é quase sempre essa, né? As cadeirinhas aqui com a mesa e a cozinha. Deu uma amplitude bacana também quando tirou esses bagageiros. Gostei muito. Agora é muito trabalho, né? Muita coisa. Isso aqui é a moldura que vai depois lá. Ao final das contas, essa moldura, ela vai na janela, fecha ali, encaixa. E depois, a partir dela, vem a tela Max, que é aquela moldura interna com blackout e mosquiteiro. Essa tela Max é sempre indicação nossa que é um material excelente. Muito bom. Vai nas janelas. A tela Max também vai fornecer uma coisa interessante. Vou mostrar para vocês. Acho que está por aqui, ó. É esse perfil, ó. Acho que até mostrei no outro vídeo. Esse perfil de alumínio também é da tela Max. Que ele vai encaixado aqui, ó. Tirar aquela quina viva, né? Está encaixado aqui nessa parte dos armários. Eu não sei como é que aplica certinho. Mas essa estrutura aqui, ela é bem de ótima qualidade, levinha, né? Para o motorhome sempre uma boa. Agora, o próximo passo, cortar aqui dos meninos. Então, aqui são três gavetões. Aí, vem a cama do Cauê aqui embaixo. E logo em cima, aqui onde está marcada ali, vem a cama do B, né? Colchãozinho. Vai até ficar um pouquinho próximo à janela, mas vai sobrar um espacinho aqui, assim. A do Cauê a gente não deixou sem janela, mas põe um ventiladorzinho para ele e tal. Ele é o menorzinho, tá bom, né? Estamos definindo também aqui sobre o banheiro. Aqui, seguindo esse gabarito aqui, ó. Vai ser onde vai ter a pia. Uma cuba aqui e a torneira em cima da bancada. Estamos vendo se a gente vai conseguir colocar uma divisória aqui no banheiro. Não sei se vai ser possível, sabe? Está bem legal, cara. Bem bacana. E depois, finalizar com as janelas aqui do quarto. Vai ficar bom, hein? Bem amplo. Não compramos ainda o climatizador. Estamos definindo qual nós vamos comprar. Se é dar resfriar, se é dar climatizar. E ar-condicionado, acho que não vai dar dessa vez, viu? Como está muito caro, além de muito caro, para eu botar o ar-condicionado, eu tenho também que colocar um sistema mais parrudo de baterias e tal. Acho que vai ficar para um próximo momento, né? Então, quando eu colocar o ar-condicionado, eu pretendo colocar aqui, logo após a clarabóia. Porque aí ele vai resfriar tanto a casa quanto quando a gente estiver viajando aqui, né? Olha o Johnny aí, com as madeiras chegando. Olha só. Acaba o serviço, não. Esse é o quê, Johnny? Essas madeiras. É a parede aqui, né? A parede? Ah, é dos laterais, colocando aqui a paredinha. Arrancou aquelas estruturas velhas. Estou colocando aqui uma novinha. Bom demais, hein? Você é conversado naval também? É. Vamos guardar a janela aí. Essa aqui é a janela. Essa aqui é a da beliche, a outra é a da mão dele, é do banheiro menorzinho aqui, ó. Amor Deus, você guarda a janela com cuidado, moço. Que é dinheiro demais. Pois é. Vou pôr essas molduras também lá atrás, para não ter risco de estragar. Vou cair, né, Johnny? Para não estragar, né, moço? O tanque é caro, mas chega esses trens de motorhome, menino. Você está doido? Tem mais um aqui, eu vou guardar lá atrás. É, meus amigos. Então é isso. Já são quase 11 da manhã. Foi muito bom ter vindo aqui. Tempão sentado, olhando. Sempre imaginando, né? Sempre sonhando com as próximas etapas. E buscando realizar, claro, com certeza, né? Agora acho que eu vou embora para cá, descansar mais, né? É um exercício de paciência. Tem de ficar em casa e sem fazer muita coisa. Sou acostumado a uma vida mais corrida, né? Do aula em as escolas e tal. E vem ver motorhome, faz uma coisa ou outra. Vou para a corrida. E não está sendo possível nesse momento, mas estou muito feliz por estar vivo e bem. Então eu vou deixar o pachecão com a mão do pessoal da BPS Motorhomes para adiantar o serviço. E a gente vai mostrando para vocês nos próximos vídeos toda a evolução do nosso projeto, beleza? Então está aí, ó. Espero que no próximo encontro a gente já veja mais coisas instaladas e organizadas aqui na nossa casa sobre rodas. Então beleza, valeu galera. Deixa um like nesse vídeo, se você puder. Se inscreve no canal. Deixa comentários. E até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.